O valor de uma família não está na casa bonita, no dinheiro no bolso e nem na conta bancária. O verdadeiro valor de uma família está no quanto se pode dar de amor, de atenção e brilho no olhar. Está no caminhar de mãos dadas, seguindo os mesmos passos, trilhando a mesma estrada e afastando as dificuldades e atraindo prosperidade. O valor de uma família não está nos belos presentes nem nos frascos de perfumes mais cheirosos, mas sim na simplicidade do coração, nas palavras que saem da boca e consolam e acalmam as lágrimas de um ente querido mais sensível. O valor de uma família não está na quantidade de festas nem no almoço regado a vinho. O valor de uma verdadeira família está na tranquilidade dos lares, na paz de todo dia, na compreensão e na dedicação de cada um dos seus parentes amados. O valor de uma família não está nas maquiagens pesadas, nos eletrodomésticos invejáveis nem no carro do ano. O valor de uma família, aquele valor que sustenta e equilibra, está no exemplo e na educação dos filhos, na ternura dos corações, no respeito ao próximo e na vontade para se praticar a caridade, ajudando a quem precisa de uma mão amiga. O valor de uma família não está nas viagens internacionais nem nos passeios caríssimos, mas sim nos bons conselhos que servem para toda a vida, nos abraços calorosos, no beijo dado com afeto e nas almas que se entendem e compreendem todos os dias, levando sempre os verdadeiros valores para a formação de um ser humano melhor a cada dia. Amém. 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 Amém.